E os bubuzinhos, a gente vai fazer uma sobremesa aqui. Então, vai colocar quatro caixinhas de leite condensado. Pra poder dar uma sobremesa grande. Se vocês quiserem fazer pequena, vocês fazem só de duas caixinhas. Vai colocando aqui e vai mostrando pra vocês. E agora, agora vamos colocar o leite em pó. Vamos colocar dez colheres de leite em pó. A gente vai medir. Se der dez colheres, essa lata aqui der vinte colheres, é uma beleza. A gente vai colocar a lata inteira. Vai não? É dez colheres pra uma receita. Nós estamos fazendo duas receitas. Então, a gente vai colocar uma lata inteira de leite em pó. Porque a gente vai fazer duas receitas. É uma receita grande. Vocês fazem na casa de vocês só uma receita. Resulta assim, a gente misturou aqui o leite condensado, o leite em pó. E agora, a gente vai misturar o creme de leite. Pra levar pro fogo. Esse creme de leite aqui, tá meio aguado, né? Três cremes de leite. Eu falei quatro cremes de leite, mas nós encanou, certo? Só ficou três. Nos bucozinhos, a gente tá terminando a sobremesa. Colocando agora, um chocolate branco ralado. Que é pra fazer a cobertura. Entenderam? Porque a sobremesa é branca, né? Vamos fazer o chocolate mais branco. Olha que gostoso. É uma gostosura só. Imagina que a gente tá colocando um bombom em cima, pra dar um contraste da cor, pra não ficar tão branco. Então, vamos colocar pra gente terminar. Gente, aqui a gente terminou já a sobremesa. Foi muito bonita e muito gostosa, hein? Eu já até experimentei. Eu experimentei sim, porque eu estava fazendo e experimentei pra mim ver se ficou bom. E tava muito gostoso. Então, por isso que eu tô oferecendo a vocês. E o vídeo de hoje é esse. Peço que vocês se inscrevam no meu canal. Dê um like aí pra gente. Faça um comentário. Comente com as outras pessoas. Tchau e um abraço. Tchau. 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 Tchau.